Olá rapaziada, olha onde nós estamos aí galera Fala galera Olha onde nós estamos aí galera Pesqueiro secreto No bico da onça aqui Que é o lugar onde é que tem a onça hein galera A curimbo aí Eita trem doido hein Eita trem doido hein galera Aí galera ó Ó o peixe na linha Não deixei pro Garrancha não Tá bom não vi a cara dela Ela lá Eita Eita não descer lá que não Passar o poçadão nela Tome linha hein galera Tome linha E se ela é passar o poçadão nela Tá Tocorimbo brigando hein galera Tocorimbo brigando hein galera Tocorimbo briga Isso aí galera Galera aqui É na boca da onça que eu chamo Que é aqui que tem a onça hein Pesqueiro secreto do pai Ó que lápis hein É isso que move a gente hein É isso que move a gente hein Hã Ó que lápis de curimbo Ih pesqueiro Pesqueiro secreto Hã Que é secreto mesmo hein Ai trem doido Olha lá Pesqueiro hein galera A nós aí galera Na boca da onça Quem conhece aqui ó É pouca gente conhece aqui hein Hã Foguinho Tamo aí galera E a onça apareceu Foi ali ó Isso Na boca da onça A nós aí É galera Bateria querrango Né Tomando aquele suco Eu vou deitar aqui um tiquinho E vou dormir viu Esperar o sininho tocar aí Ver se me acorda É galera Eu vou juntar minhas coisas aqui Vou embora mais cedo Cheguei aqui tarde já Vambora mais cedo É Queria só ver como é que tá Aqui o barranco Caiu pra caramba Né Mas de repente Sai um peixinho E mostra Isso aqui eu gravei mesmo Só pra ver como é que tava aqui Né Caiu demais o barranco aqui Quem conhece aqui Né Geralmente aqui tá Tem muita gente não Por causa da Onça né Tamo junto galera Deus abençoe Breve breve Tem mais hein Tchau Tchau Tchau